Deita, deita, deita! Deita! Deita, deita, deita! Quietinho, quietinho! Quietinho! Cadê o Ilha? Se mexer vai pular, hein! Cadê o Ilha? Cadê o nosso amigo, rapa? Isso aqui é tua nojenta! Ela não fala, cara! Cadê o Ilha? Tá tentando falar, mano! Vem! Vem! Vou contar até três, hein! Vou atirar! Gringo, não atira, gringo! Gringo, não atira, gringo! Não amarrar ele, mano! Não amarrar esse bicho aí, filho! Cadê o meu amigo? Um fartão! Cadê ele? Cê sabe assim! Cadê seus irmãos? Tá com eles, né? Aonde tá? Cuidado! Cuidado, esse bicho aí é muito perigoso, mano! Cadê? Vai falar não? Não vai falar? Não vai falar? Não vai? Ah, cê foda! Parado! Parado! Não atira não, El! Vai acertar o pinguim! Parado! 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 Vai pegar a corda! Seu bicho nojento, cê vai! Vem! Cadê o William? Fala logo! Cadê o William? Seu porco fedorento! Cadê o nosso parceiro? Cadê o William? Tá de brincadeira, né? Cadê seus irmãos? Não levanta! Tudo vermelho, mano? Essa ponta tá sendo grande! Não sei, mano! Pô, faz a contenção ali, El! É um mutante, velho! El! Faz a contenção ali, mano! Vai que os irmãos dele vêm aqui! Parado! Se eu se mexer, vai tomar! Tô visando, hein! Cadê o nosso amigo? Não sabe, né? Olha a chave! Olha a chave! Tá de brincadeira, rapaz? Pô, pinguim, a chave que o carro tá comigo! Ah, mano! O pinguim esqueceu a chave, mano! Não, o carro tá aberto não, pinguim! Corre! Se mexer, vai tomar, mano! Nossa, mano! Esse porco aqui tá fedendo, viado! Bicho fedorento, hein! Outra com a chave aí! Pera! O carro tá aberto! O carro tá aberto! O carro tá aberto! O carro tá aberto! O carro tá aberto não, pinguim! Corre! Ai, caralho! Eu pego agora como? Ai, caralho! Tem alguma coisa aqui? Ai, isso aqui! Ai, espinha! Ai, aqui! Deixa o fogo aqui, mano! Toma um banho não essa porra! Cadê o William? Você vai falar onde que tá o William, onde tá seus irmãos que a gente vai buscar, mano! A gente vai trazer os amigos de volta, rapaz! Cadê o William? Vamos ver se você não vai falar pra nós! É! Vem! Isso dá! Pra ser filme! Vem! Nossa, que bicho feio horroroso, mamãe! Credo! Tá babando, velho! Cadê tudo branca? Essa deles tá cortada, velho! Aqui lá foi um tiro, rapaz! Deu de arrastão, não foi? Deu de arrastão, mano! Olha, fica na condição aí! Vem! Ô, pinguim! Tô escutando movimento aqui na mata, aqui, irmão! Ô, pinguim! Rápido, mano! Amarra logo ele, que eu tô escutando barulho aqui na mata, velho! Pegou? Dá a boca! Dá a boca! O que? Anda! É! Tá, eu vou... Eu tô... Eu vi barulho de alguma coisa no meio do mato! Deve ser os caras do cavalo! Ô, pode ser os irmãos dele, tá? Os irmãos dele podem estar vindo aqui, irmão! Vamos tirar logo ele daqui! Quem tá aí? Se vir, vai tomar, hein! Se vir, vai tomar! Se vir, vai tomar! Doringo! Vem pra mim! Fica duas armas aí! Toma! Toma, Doringo! Vem, bicho! Ô, papai cobertura! Tem barulho lá? Lá no meio do mato, lá! O que tá vindo? Não, perto onde tá nosso carro! Vem, bicho! Bicho nojento! Tá preso! Tá preso! Ó, sabe não! Não sabe não! Fica só ouvido! Pá! Vai tomar, hein! Vai tomar! Nossa, é feio, hein! Que atua feia, mano! Quero duas partes! Ô, o carro tá lá do outro lado, hein, mano! Passei na merda do boy, mano! Nossa, bicho feio, mano! Pô, foi o barulho bem aqui, ó! Na mata também tava, mano! Cadê meu amigo? Cadê meu amigo? Hã? Cadê meu amigo? Cuidado mano, ele tá amarrado mas a gente pode te dar uma tentada Corre lá perto do carro Fez um estralo Lá do carro seu lá O que? Um estralo Não sei se era cavalo Tô puxando ele Peraí, peraí Peraí Sai do carro né mano Corre perto do carro pra você ver Correu, correu a mata lá Correu Correu Atira no mato pra assustar gringo Desceu irmão Acho que não é bom ele nem ficar muito aqui Tem que amarrar ele aqui Vamos amarrar ele Vem que bicho nojento Amarra ele aí, pinguim. Amarra esse bicho fedorento aí, mano. Carne senta aí. Ele vai ter que falar onde tá nosso amigo, mano. Senão o bagulho ia ficar louco pra ele, velho. Tá achando que tá uma uva, rapaz? Vai falar, rapaz. Vai! Vai falar, mano. Ô, loucão, olha eu aqui, rapaz. Tá de brincadeira, velho. Tô. Vai falar, mano. Chama o El, vamos interrogar esse bicho, ver se não consegue alguma coisa de sinal. Ô, El. Ô, El. Que que foi? Que que foi, mano? Que isso aqui? Toma aqui. Ô, gringo. Vamos interrogar ele agora, mano. Vamos interrogar. Você quer saber como é que a gente se interroga ele? Como? Tá doido, tá doido, rapaz. Não, assim também não. Vai falar, rapaz. Tomou, irmão, tomou. Pera, não vai assim não, tá doido? Não. O próximo vai ser na cabeça, rapaz. Para assim não, rapaz. Aí, mano. Não, gente. Só tem uma atada do nosso amigo e esse bicho deve saber. Ele não fala nossa língua, viado. Ele não fala nossa língua. Ele não fala nossa língua. Cê lembra do nosso amigo? O coração moreno? Cê vai falar, mano. Eu vou dar um tiro na cabeça dele. Não, não, tira, gringo. Ele vai... Não vai falar, rapaz. Ele pode gostar. Ele tá apontando. Ele tá apontando pra mata. Ele tá apontando pra mata. Ele tá de brincadeira. Ele tá de violência. Esse vídeo aqui, mano. Esse bagulho é doido, fi. É muito realzão. Mas criança gosta de ação e eles estão vendo esse vídeo. Então sem violência, fi. Ninguém pode fazer isso em casa. Ele tá correndo risco de vida, pai. Eu sei, mas... Risco de vida. Mas ele é honra de salvação, fi. Ele tem que usar ele de isca. Vai pegar os capangas. Os irmãos dele estão tudo aqui na mata, fi. Mas estamos com o irmão dele. Olha o irmão dele aqui. Como eles vão atacar a gente? Se ele der uma tira aqui. Ameaça os caras aí que estão no meio do mato. Calma, rapaz. Ameaça. Ó, se alguém atirar aí, ó. Ah, tá alguém ali, ó. Acho que ele tá batendo em contato com alguém aí que nós não estamos. Dá o tiro, rapaz. Dá o tiro. Cacete. Eu não vou correr, não. Correu, correu. Correu. Caramba, mano. Pô, perdi de vista, mano. Pô, perdi de vista o cara, velho. Tem outro aí? Tem outro aí? Tem outro aí? Tem outro aí? Cadê? Cadê? Pô, perdi de vista, mano. Tem outro aí? Tem outro aí, ó. Ele correu pra aqui. Pô, perdi o carro de vista, velho. Essa corrada, hein? Tô. Passou a hora de pinguim, mano. Vamos apanhar um pouco no carro. Vambora. 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 Não acredito, mano. Perdemos o cara de vista, velho. Vambora. 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 É agora? Pensei. Será que ele correu pra aquelas casas lá? Então, pode ter corrido lá no pé do morro. Ô, Nogêncio, tá de brincadeira, mano? Tá interrogando um porco, velho. Dá um tiro nele, mano. É só ele que a gente tem o único que nós conseguimos achar o William é com ele. Ó, você vai ficar pegando a partida, mano. Você tá mais nervoso que o Batman, velho? Para com isso aí, mano. Pega e dá um tiro no outro pé dele. Ele falou que viu ele. Ô, mano. Ainda perdeu os caras de vista aqui na mata, mano. O El correu pra um lado, eu corri pro outro. Os caras se dividiram aqui, parça. Mas cuidado aí. E, tio? Ô, nós vamos dar uma acampanada aqui, mano. Se nós não acharmos nada aqui, nós vamos retornar e vamos pegar esse porco aí. Vamos levar embora. Vai embora, tá, mano? Como é o William? Como que fica? Ah. O William, depois nós voltamos. Então, você não quer dar a volta aqui? Vamos lá ver ali se tem alguém ali. Vamos ali na torre. Vamos ali na torre. Então, vamos ali na torre. Vamos ver se ele tá ali. Você não vai escapar. Onde tá meu amigo? Fala, bicho feio. Onde tá meu amigo? Você é uma criatura feia demais. Eu tô na escuta aqui, tô na escuta aqui. Tô cuidando do bicho. Tá amarrado na nave. Eu tô na escuta aqui, velho. Tô cuidando do bicho. Mas pq. Meu Deus do maria. Tá porra. Daqui você não sai, bicho. Daqui você não sai. Vira alguém aí? Quem que cês viu que cês ouviu barulho de tiro? Sim, Gui, vamos levar esse porco embora. Mas tinha alguém aí embaixo? Copiado. Tinha, tinha, tinha não. Tem gente aqui embaixo, Gui. Ele passou correndo aqui num trio aqui. Dá mais uma olhadinha. Tenta achar os caras e tenta tirar pra parte de perto. Se não sair de carro aqui, eles vão meter bala no carro. Cês tão preso, mas capaz de ir mais. Alontem, meu amigo. É um fortão, um fortão. Que tava com a gente. E isso é tudo que eu faço. Cê tá querendo fazer, seu bicho nojento. Como que cê fez? Como que cê? Por que cê é um bicho? Cê era pessoa? E como que cê virou um bicho feio desse? Cê fala igual o porco. Como eu vou entender? Cacê, tô falando com o porco. Pelo amor de Deus. Alguém te pegou, botou alguma coisa em você? Que cê virou bicho feio? Cê não entendeu a minha língua? Mas cê tá respondendo. Rapaziada, o porco tá falando comigo. Ele tá falando só isso, mas ele tá entendendo o que eu tô falando. Eu entendi, pingo. O que você falou? O porco tá se comunicando comigo. Mas só que ele entende o que eu falo, mas não entende o que eu falo ele. E ele fala igual o porco. Mas ele tá entendendo o que eu tô falando. O porco. Cá onde tá essa mãe, seu pai? Não, não, gente. Só de brincadeira, mano. Tá interrogando um pouco, velho. Dá um tiro nele, mano. É só ele que a gente tem... O único que consegue achar o William é com ele. Se ele mostra a direção aonde ele tá, não é que consegue salvar ele. Cê viu, William? É que dá um tiro no outro pé. O gordão? Fortão? Ele falou que viu ele. Quem catou ele? Mano, ele perdeu os caras de vista aqui na mata, mano. Eu correu pra um lado, eu correu pro outro. Os caras se dividiram aqui, parça. Toma cuidado aí. Positivo. Tô na escuta. Qualquer coisinha, se você mandar, eu mando uma salva aqui. Retornar, vamos pegar esse porco. Vamos lá, mano. Vamos levar ele embora, toma. Como aí o William? Como que fica? Vamos fazer uma armadilha. Pra capturar os caras. Vamos deixar o bicho marcando algum lugar de isca. Quem tá indo pra lá? Ô, pinguinha, a gente vai olhar a torre ali e já fala de novo. Positivo. Tô quase chegando na conclusão, velho. Ó. Não sei se a gente vai achar o William não, hein. Não, mano. Não pode perder a esperança não, filho. Tô, velho. Até agora nada. Nenhum barulho dele, nada, velho. Ó. Fica o tela, hein. Fica o tela pra ter alguém escondido aqui, velho. Que cara. Nossa, não acredito, velho. Perdemos o cara de vício, velho. Não acerta, né? Voltar lá, mano. Vamos cair fora daqui, velho. Esse lugar tá ficando perigoso, ó. Não vamos ficar aqui mais, não, velho. Vambora. Vamos chamar o pinguinho, vamos encapar o gado daqui. Pô, se os caras tá com o William, mano, mas tá com um deles também, né? Tá com o porco, filho. Pegou um deles também. Já era. Tem que levantar mais tarde, hein. Tá muito boa. Tô pegado, cara. Tô pegado. Tô pegado. Tô pegado. O cara fugiu, mano. Ele sabe ontar o William, ele falou. Fala logo, velho. Ele afrontou o senhor. Fala logo, senão eu vou dar um tiro na sua cabeça, velho. Assim não está. Está entalado, rapaz? É isso, velho. Ele é um que espanhol para achar o William. Então, mano, vamos tirar ele daqui, filha. Depois não é volta. O que eu disse, cara? O que eu disse? Aí, se alguém for que esse cara... A gente precisa conversar com ele, esse cara é a nossa língua, viado. E nós pegamos os carros e o cara mostra onde o William está. Que língua, rapaz? Eu não sou bicho para conversar com a minha língua, rapaz? Os irmãos dele. Ah, os irmãos dele. Ele não fala. Vamos botar ele no carro. Vamos. Acompanha ele no carro, vamos sair fora daqui.